O que que aconteceu? O cara caiu do outro lado? Tchau, amiguinho! Nossa, meu pai! O cara pulando o terceiro gol! Fala, galera! Nós temos mais um React com Xarapim e Turico no canal do Xarapim e curte, compartilhe e se inscreva ativa o sininho de Turico! E hoje, pra quem gosta de bola, mais precisamente futebol! Futebol! Nós vamos falar tudo sobre futebol! Piores e melhores momentos do futebol! Vamos rir muito, galera! Aproveite e comente pra qual time que você torce! Fala aí, pessoal! Você já conhece o Xarapim Baby? É o canal do YouTube do Xarapim pra criancinhas! Lá tem muita música infantil, aprendizado e diversão! Já se inscreve por lá também e apresente o canal pra sua criança! E aí, o Xarapim Baby? Está andando em ritmo de Xarapim Baby? É exatamente isso! Você não entendeu? É o Xarapim Baby! E aí, o Xarapim Baby? Calma, com a prefeição! Solta o vídeo! Atenção, mas o que é que você chugou? É ridículo! Pô, louco! Mas já começou ali? Nossa, o que é isso? O que é isso? Coitado, olha aí! Eu tô igual eu, tô dormindo no jogo! Periscou o buriquito! O que é isso? Pegou na cara do juiz, cara! O teu olho no olho, cachorro! Pega! Puxa! Nossa! Será que esse cara é joelhinha? Juro Bodega! Bateu na boca! Ele bateu em mim! Olha o tapa na cara! Beijo na boca! Nossa, meu pai! O cara me bateu! Ele me bateu! Gostei! Eu vou subir no juiz! Ah, chitlin! Não é chitlin! É coisinha! Que delícia! Isso é jogo internacional? Isso é, Barcelona! Barthelona! É o Madrid! Nossa, meu pai do céu! O voo da Gazela! Atenção! Que isso, cara? Eu te amo, cara! Que isso? Solta o cabelo da menina! A coitada da menina! O dedo no olho! Nossa! O cara é o pior! Vai cair! Vai cair! Vai cair de novo! Vai cair de novo! Vai cair de novo! De novo! De novo não! De novo não! De novo não! Socorro! Nossa! O voo, mano! Do Falcão! Olha só! Olha aí! Ele pisou! Atravou a pedra! E no cara, velho! Olha lá! Gol contra! Gol contra! Atenção! Gol! Alhaço, Brasil! Chibica, mano! Que loucura, mano! Ae! Sobe tudo! Levantou! Ae! 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 Eita! Ae! Ae! Não pode! Não pode! Não pode encostar em mulher! Não pode! Não pode encostar em mulher! Ae! Que graça! Ae! 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 Esse que gostei! É o Ratinho? É o Ratinho da seu rique! Jogando! Chutou! Atenção! O Ratinho que eu expliquei a atenção! Olha lá! Ae! Eita, meu! Que que é isso? Ele torce! Ele aplica! Meu pai! É ruim com força! É ruim com força! Nossa! Que que é isso aí? Você também sabe tudo errado! De novo! De novo! Nossa! Socorro, cara! Picha a boca dele! Nossa! Puxa o cabelo! Olha ele! Que ferido! Que quebrar o braço do cara! É um queitado no meu ombro! Eu? Eu? Presta atenção! Ah, que para! Tem que ter um menino empurrado! Empurrar o que é falta! Patilo! Ai! Olha o cabelão! Socorro, cara! Puxou o cabelo, mano! Que maldade, bicho! É o do ramalho! Não é, não! Olha aí! Deu o sinal! Olha lá! Deu o sinal! Empurrou! É o orelha! Olha! Olha! Derrubou o lado da testa! Nossa! Será que tá frio, Tri? Cara! Que que é isso, mano! Cê é louco! Caiu! Tchau, amiguinho! Ah, vem aqui que eu te ajudo! Isso! Vem cá! Ui! Ui! Esse juiz... É aquele? Aquele? Isso! É falta! Falta, Brasil! Olha aqui! Nossa! Que escandaloso! Que horror! Alguém encostou em mim! Foi gol de bunda? Não! Pode falar bunda! Ah! Meu! Pai de ser! Olha! Que golaço! O cara fez gol contra! Vão das pernas! Ai! Gol! 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 Contra, Brasil! Que loucura, cara! Nossa! Que azar, velho! Tchum! Olha lá! Tira a bola daí, barulho! Que que é isso, cara? Esse joga! Esse joga! Ah! 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 Que truncada, velho! Olha isso, cara! Ô, louco! Tambalhota tome, cara! Que que é isso, cara? Pula por cima, faz limão! Parece aqueles trançarinhos! E a sua deu uma estrelinha completa, velho! Atenção! Bateu o escanteio! Vai preparar! Preparou! Passou a bola! Não pode! Voltou a bola! Não pode! Não pode! Voltou a bola! Que que é isso, cara? Isso aí é a meia lua de compasso! Tem que ter muito spray aí, meu! Ah! Esse juiz, ele punhorde! Esse punhorde! Que deixar ele põe fogo! Queima tudo! Ah! Em cima do pé do cara, mano! Em cima do pé do cara! Você jogar tinta aí! Ai! Aí é sacanagem, velho! Porra, mano! Ai, olha! O que as calças é mole terrível! Olha! Olha! Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! Golhaço! Olha! E que que é isso aí? Chuta o pézinho! Ai, 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 ai! Nossa! Chuta o pézinho! Chuta o pézinho! Puxa, vida! Essa doeu! Isso dói, cara! Quebrou a ação! Caramba, meu! Machucou o pezinho! Machucou o pezinho! Atenção! Ai! Nossa! Olha isso! Olha isso! É pra jogar bola, não é pra morrer! Ai, que eu tô tirado do muro! No meio! Atenção, cumprimentou, vai sair, cumprimentou um, cumprimentou outro! E aí? Toma! Nossa! Que isso, cara? Nossa! Que ódio, cara! O cara ficou nervoso! Ui! Cacetada! Socorro, meu! Esse é o cara! Vamos ver! No! Nocaute, Brasil! Que bom! Atenção, vai passar! Passou pela... Ah! O cara cai antes! Que que foi? Cadê a bola? Cadê a bola? Cadê essa pipoca, mano? Atenção, passou pela primeira, passou pela segunda, tomou! Veja! Olha lá! Ih! 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 Que isso? Que que é isso, cara? Tá se aquecendo! Ai, não! Meu pai! O laço! Que isso? Não é frango, cara? Oh, não! É louco, mano! É, sim! Olha isso! Ele pegou carona na cueca do meu amiguinho! Que que é isso, cara? Saiu arrastando, ele não para! Que que é isso, meu pai do céu? Que impressionante, bicho! Atenção! Vai preparou! Vai bater no escanteio! Escanteio na lateral! Jogador tá preparado! Agarrou na camisa! Ele deu uma cutucada no queixo, mano! Ai, meu pai do céu! Não pode jogar porra! Se machuca, mano! Que que? Ela pegou na cara! Foi gol! Ah! Foi gol de goleiro, mano! Socorro! Ai, meu pai do céu! Sabe tudo! Sabe tudo! Sabe tudo errado! É, mas esses são os profissionais do futebol! Cara, que coisa incrível! Olha aí! Atenção! Não! Ai! 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 Gol de cucuruto, Brasil! Meu pai do céu! Pegou no porquinho do... Que que é isso? No almoçor! No almoçor não tem força para jogar bola! Gol demais! Gol demais! Olha o Maradona! É! É muito bom! Olha quem que é! É o francês! É! Nossa! Arrancou grama! Nossa, velho! Que frio, né? Tá com frio, garoto! Eu tô aguentando! Me dê um abraço! Complementou! Entrou em campo! Atenção! Chico Cabelinho entrando em campo! Olha, atenção! Mostrou a Chico, cara! Ai, viu, moment! Tempo de quê? Um pouco depois! Que que foi? Açaí? Será que ele vai sair? Eu entrei agora! Eu entrei agora! O que? O cabelo? Aliás, puxa o cabelo dele! Mas saiu o cara que entrou? É! Nossa! Nossa, velho! Ainda bem? A gente vai pôr velho no carro! Nossa! O jogador deu o cartão pro cara! O jogador deu o cartão pro cara! Pra você esse cartão, seu juiz! Meu pai do céu! Vai tirar as caras! Atenção! Preparou! Cruzou, chutou! Gol! Gol! O que que aconteceu? O que que aconteceu? O cara caiu do outro lado! Vai, vai, vai! Sumiu! Tchau, amiguinho! Tchau! Nossa, meu pai! O cara pulou do terceiro andar! O que que é isso, cara? O cara pulou do bagulho alto! Já estamos no outro vídeo, xarapim! Vai, xarapim! Vai, xarapim! Ah! Deimar! Até o Deimar nessa! Ixi! Bateu a bandeirinha na cabeça! Bateu a bandeirinha na cabeça! Bateu a bandeirinha na cabeça! Nossa, mano! O carinha tava com uma palada! Olha o Deimar de novo aí! Vai, vai! Vai cair pra se machucar! Atenção! Isso aí! De novo! Fala palavrão não! Não é o Deimar não, cara! Não é não! Atenção! O que que foi? Agora vai! Bateu na canela do amiguinho! Nossa! Ai, 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 ai! Que ódio! Nossa! Que que é isso, cara! Que que é isso, cara? Para de frescura, meu! Vamos jogar! Atenção! A bola atrapalhou ele! A grama! A grama empurrou ele! A bola atrapalhou ele! É um vento! Que que é isso? É um fotógrafo! Ué, aê! Ô, louco! É! Tá comemorando! Ha, 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 ha! Aê! Que que é isso, pai do céu! Que hora é isso? Que hora é isso? Que hora é isso? Ju! Ah, o juiz pegou! Ah! Levantou ele a xixa, Brasil! Pai do céu! Vai levar pra casa o amiguinho! Olha aí! Vai caindo! Ai! Nossa, mãe! Isso que é uma... Ai, meu pai do céu! Que que é isso? Coitado chapéu do cara! Esses são os vídeos mais malucos de futebol, Brasil! Fica ligado aí! Você está no React no canal do Xarapim e Tonico! Vamos jogar bola? Boa ideia! Pode bater no xoto, hein, mano! Então, vambora! Valeu! Tchau! 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 Tchau!